Pode tu vir, pode podcast, com o Papai Joel, com o Adri Santos. Fala, galera, fala, papai. Hoje é dia de falar de Vasco da Gama. O gigante da colina se despediu da Série B 2021, apenas na décima posição, com 49 pontos. Uma campanha melancólica, e o presidente Jorge Salgado disse que foi um vexame e pediu desculpas. Papai, você concorda com o presidente? Um vexame. Olha bem para a minha cara. Olha, eu não gosto de dar desculpa em futebol, tá? A partir do momento que eu vim aqui e assumi esse cargo de comentar a minha vida, de comentar o que está acontecendo, de 50 anos, eu não canso de repetir, porque eu tenho 50 anos, dentro do campo, dentro do campo, eu já vi esta merda toda. Jorge, não faça isso, Jorge. A torcida não quer ouvir desculpa, cara. O treinador anterior deu desculpa, o antes dele deu desculpa. Todo mundo deu desculpa, cara. Tem coisas que não tem desculpa. Foi uma vergonha, cara. Foi uma vergonha. Você perder para o Londrina de três, aos 15 minutos já estava dois, fazendo as mesmas cagadas que estavam fazendo, tomando aquele gol do lado esquerdo da defesa. Caralho, queiram ver essa porra. Quando eu falei com você, Jorge, é porque eu achava, que eu tinha intimidade de falar contigo, que você foi meu vice-presidente. Eu te conheço, Jorge. Eu te conheço. Amigo nosso, eu te conheço. Você é um bom cara, mas, porra, tem onde? Tem que botar um cara do teu lado, eu te avisei. Que conheça o Vasco, que entenda de futebol. E fazer o que tem que ser feito. Não pode ter dó, não pode ter piedade. Como é que o Vasco, o Vasco, o clube de regata Vasco da Gama, termina uma Série B do jeito que terminou? Porra, cara. Foi vergonhoso, foi vexatório. Foi vexatório. Eu não posso andar no meio da rua, cara. O pessoal acha que eu tenho que falar alguma coisa, ir lá falar com Deus, não tenho que falar nada, cara. Eu não estou aqui te pedindo emprego, eu tenho minha vida resolvida, mas, porra, meu irmão, bota alguém aí, eu já falei às pessoas, porra. Agora, eu não vi com esses caras que nunca entraram dentro do Vasco, cara. Ficaram só dentro da faculdade, estudando, isso não dá know-how de ninguém, rapaz. Não vive futebol, não jogou uma pelada, não botou o pé no chão, não teve uma frieira, não deu a topada, não deu porra nenhuma. Tu andava com botinha pra fazer corvinha no pé, rapaz? Que porra é essa? Tu acha que Garrincha botava corvinha no pé? Tu acha que Vavá botava corvinha no pé? Tu acha que Pelé? Tu acha que Roberto? Tu acha que Romário? Isso tudo veio da pelada, Jorge. O Romário jogava no time lá da Peia Circular, de rua, cara. O Roberto, a mesma coisa. O Zico era de Quintino, rapaz. Jogava com os irmãos dele, cara. Será que vocês não aprendem isso? Porra, aí fica com um cara que não tem nada a ver. Porra, o cara não vive futebol, vem me pedir desculpa. Tu acha que a torcida não faz que é desculpa? Porra, isso não tá de brincadeira. E quando eu sei, quando eu não deixei o time cair aí, o babá cair de dentro. Ah, eu tô atirando ali porque o time não jogou bonito, mas não deixei cair. A minha função foi aí pra não deixar cair. Porra, aí pra tapar o sol da peneira, porque queria escalar time comigo no escalar time. Vem me dar papelzinho, vai dar papelzinho. Calma, porra. A gente lembra disso. A gente lembra disso. Porra, claro que lembro disso, cara. Ah, na véspera do meu aniversário, não deixe a porra do time cair. Porra do time que eu falo, não deixe o time cair. Aí ele vem e falou... Ah, não. É que o time não jogou bonito. No outro ano, o time caiu de novo. Ah, não tá de brincadeira, cara. Esse time do Vasco é ridículo. E esse goleiro que o Vasco botou agora, esse garoto, você vê que ele tá tão pressionado que ele tomou cada gol. Meu Deus do céu! Eu nunca vi esse rapaz fazer isso. Eu nunca vi esse rapaz fazer isso. O zagueiro, o garoto que é da seleção, também, cara. O time tá pressionado pra cacete. Foi melhor acabar agora. Foi melhor acabar. Tá aí minhas palavras, tá aí meus sentimentos, tá aí quem viveu lá há muito tempo. Só isso. Papai, o presidente Jorge Salgado ainda afirmou que esse talvez tenha sido o pior ano da história do Vasco. Você achou forte demais essa afirmação ou não? Não, não. Foi pior ano. Foi ridículo. Foi ridículo. Você concorda com a afirmação dele? Conordo. Numa série B, o Vasco acaba de 15º, sei lá, 10º, não sei das quantas. 10º, 10º. Porra! Na frente dele é uma porrada deles? Porra, o que é isso? Olha, cara, eu tô com falta de ar, porque puta que pariu, cara. Eu tô sentindo. Não dá, cara. Não dá pra engolir um negócio desse, cara. É simplesmente melancólico. Termina, vai fazer promessa, vamos fazer time, vamos trabalhar, pra no que vem o Vasco se postar como um clube de ter três ou quatro campeonatos brasileiros, pra mim é quatro campeonatos brasileiros, tem Mercosul, tem Libertadores, eles têm vinte e tantos campeonatos cariocas. Olha, rapaz, é tristonho você viver uma situação dessa que o Vasco tá vivendo. Vascaíno, faça a página, porque esse ano já foi. É, só pra finalizar, papai, na sua opinião, Ricardo Gomes deve voltar ao Vasco como CEO do clube, você acha uma boa? O Gomes é um rapaz talentoso, é um cara de alto nível, educado, entendeu? Trabalhou no Brasil e no exterior, jogou no Fluminense, jogou no Vasco, enfim, jogou na Europa. Eu acho que ele poderia ir pra lá, pro Vasco, fazer um bom trabalho. Eu acho que é um bom nome. Pelo menos é um cara do futebol, é um cara do bem. Tá certo. Obrigada, galera, obrigada, papai. Tá aí mais um podcast sobre o Vasco da Gama, e de Vasco da Gama falamos em 2022. Obrigada, papai, sem sofrimento. Até 2022, Vasco. Não chora. Não chores por mim, São Januário, não chores por mim, com os maltidos, foi com amor, foi com paixão, que eu passei por aí. Não chores não. 3, 2, 1 e... Vem com a gente! Vem com a gente!